Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma oração ao Exu Tranca Rua das Almas, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Oração ao Exu Tranca Rua das Almas Senhor Tranca Rua das Almas, Senhor do sétimo grau de evolução da lei maior de Ogum, conhecedor de todas as magias e demandas praticadas por seres sem luz, intercedem no caminho livrando-me de toda a energia que possa atrapalhar minha evolução, fazer de meus pensamentos uma porta fechada para a inveja, discórdia e egoísmo. Dos sete caminhos por ti ultrapassados, foi na rua que passou a ser dono de direito, abrindo as portas para os espíritos que merecem ajuda e evolução e fechando para os que querem praticar a maldade e a inveja contra seus semelhantes. Fazei meu coração mais puro que meus próprios atos. Fazei de minhas palavras a transparência da humildade. Fazei do meu corpo o aparelho da caridade. Pois a teu lado demanda comigo não existirá, estarei coberto por sua capa que protege e abrida seus filhos. Senhor Tranca Rua das Almas agradeço por tudo que me fizeste aprender nesta vida e em outras que passei ao seu lado, rogo por vós a proteção para mim, para meus irmãos de fé, para minha família e porque não para meus inimigos. Abençoe a guarda esses filhos que um dia entenderam o verdadeiro sentido da palavra Umbanda. Salve Exu Tranca Rua das Almas e todos Exus. Laroye Exu. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.